E os dois escoteiros gaúchos também vão colaborar no combate ao mosquito do Aedes aegypti. É, e neste sábado eles foram capacitados para realizar a aplicação de um larvicida que vai ajudar na prevenção do mosquito em bairros de Porto Alegre e Canoas. Antes de sair a campo, a capacitação. Uma palestra para tirar dúvidas, reforçar práticas e passar aos monitores de seis grupos de escoteiros, quatro de Porto Alegre e dois de Canoas, as principais ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunha. Só que não para por aí. Além de repassar este treinamento aos grupos, que somam mais de 600 pessoas, eles também vão visitar as casas da comunidade onde atuam, atividades do mês mundial dos escoteiros. Uma preocupação muito grande com o mosquito Aedes aegypti, e o movimento escoteiro não pode ficar fora desse momento de trabalho, de dedicação para a comunidade onde eles estão inseridos, nós resolvemos agir. Resolvemos ir para a rua com os grupos de escoteiros, para a gente poder mostrar para a comunidade e relembrar, na verdade, a comunidade, como eles têm que prevenir a criação, o criadouros do mosquito Aedes aegypti. Em uma parceria com a empresa gaúcha que patenteou e aprovou junto à Anvisa o primeiro larvicida totalmente biológico e de uso doméstico, os escoteiros vão usar o produto principalmente em locais de difícil acesso. Uma alternativa que pode auxiliar no trabalho mecânico de virar potinhos com água parada, que é o principal criadouro de mosquitos hoje. O produto, diferente de um inseticida, age através de uma bactéria que produz uma proteína que é nociva somente para a larva, não agredindo pessoas, animais ou o próprio meio ambiente. É um produto muito fácil de aplicação, é um borrifador, então eu vou borrifar sobre áreas de uma forma preventiva, então se eu sei que ali acumula água eu posso usar o produto, se ali já tem água acumulada eu também posso usar o produto. E o que ele vai fazer? Ele tem dentro, o princípio ativo dele é uma proteína totalmente inócua, e o que acontece? Quando a larva do mosquito se alimenta dessa proteína, ela se transforma em uma toxina dentro da larva do mosquito. Então é um produto totalmente seguro. Alexia ouviu tudo com atenção e vai ser uma multiplicadora do combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Vamos conversar com todo mundo, explicar direitinho como a gente está aprendendo na palestra.